Música Superior Tribunal de Justiça decide que a Justiça Eleitoral vai julgar a ação sobre o empréstimo de 12 milhões de reais ao Banco Chaim, investigado na Lava Jato. Por maioria, a quinta turma do STJ declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal contra o pecuarista José Carlos Bumai, referente a empréstimo que lhe foi concedido pelo Banco Chaim e que teria sido repassado ao Partido dos Trabalhadores PT em 2004. O colegiado determinou a remessa do processo à Justiça Eleitoral, considerando as informações de que o destino do dinheiro seria o pagamento de dívidas de campanha. A decisão foi estendida aos demais envolvidos no caso, o empresário Salim Chaim, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto e o lobista Fernando Antônio Falcão Soares, conhecido como Fernando Baiano. Como consequência da mudança de competência, os ministros declararam a nulidade dos atos decisórios até aqui praticados pela Justiça Federal, mas ressalvaram a possibilidade de sua ratificação pelo juízo eleitoral competente. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, feita no âmbito da Operação Lava Jato, Bumai tomou emprestado 12 milhões de reais no Banco Chaim e repassou o dinheiro ao PT. A investigação apontou que o valor não foi quitado, pois o grupo Chaim teria perdoado a dívida em troca de um contrato com a Petrobras para a operação de um navio-sonda em 2009. O autor do voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Ribeiro Dantas, compreendeu que, no caso, deve-se aplicar a solução do inquérito 4.435, no qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Ele destacou que o posicionamento do STF nesse precedente já foi aplicado em diversos julgamentos, tanto naquela corte quanto no próprio STJ.